Fala galera, beleza? Nesse tutorial, a gente vai falar sobre tom de pele. Eu vou ensinar pra você tudo que é preciso saber quando o assunto é tom de pele no Premiere. Primeiro, eu vou ensinar pra você como neutralizar a imagem usando o tom de pele como referência. E depois, eu vou ensinar pra você como isolar os tons de pele e trabalhar eles separadamente. Vem comigo! Quando o assunto é tom de pele, a gente tem que estar muito ligado e a gente tem que tomar muito cuidado, porque os nossos olhos são muito sensíveis aos tons de pele. E se a gente não tiver com um bom tom de pele ajustado na nossa imagem, na nossa correção ou gradação de cor, a gente pode ter um problema aí. Em vista disso, eu preparei duas situações. Uma onde a gente vai neutralizar a imagem, isso é, deixar a imagem o mais natural possível usando o tom de pele como referência. E depois, eu vou ensinar como a gente separa isso e trabalha separadamente os tons de pele com uma ferramenta incrível aqui do Premiere. Mas vamos começar pela correção de cor e depois a gente vai falar sobre a gradação de cor. Porque esse primeiro passo é mais indicado pra correção e o segundo passo é mais indicado para a gradação. Para o pontapé inicial, eu tô aqui na minha workspace de color e eu tô com o meu vectoscópio e com o meu waveform luma habilitado. Clicando com o botão direito, eu tenho o waveform luma e eu tenho o meu vectoscópio. Show! Quando a gente vai começar a trabalhar em cima de tom de pele, é importante que a gente já tenha feito a correção primária, que é justamente extrair um bom contraste da imagem. Principalmente se a gente tá trabalhando com imagens gravadas em log. Eu não vou ensinar como extrair um bom contraste, porque eu tenho um tutorial onde eu aprofundo sobre isso, waveform luma e contraste. Nesse tutorial eu tô partindo já da segunda etapa, da segunda etapa em diante, que é justamente a parte aqui de white balance, onde a gente vai neutralizar, deixar a imagem o mais natural possível para o color grading. Sabendo que essa é a segunda etapa do processo, eu já fiz a correção primária, isso é, eu já expandi o meu waveform luma, eu vou deixar só o waveform luma pra gente ver, eu vou tirar o efeito, eu já extrai um belo contraste, mas agora a gente vai trabalhar justamente com as cores. Quando eu tô falando de cor, eu vou tirar o waveform da história e vou deixar apenas o vectorscope, porque o vectorscope dá pra gente muita precisão, tanto no análise de cores, quanto no tom de pele. Então falando em cor, a gente tem que tá com o vectorscope habilitado. Os nossos olhos são tão sensíveis aos tons de pele, que a gente pode utilizar o tom de pele, uma referência do tom de pele, pra neutralizar, naturalizar a imagem por completo, a imagem inteira. Então, essa imagem, logo de princípio, você consegue ver que ela tá avermelhada, ela tem muito magenta nessa imagem. Mas, a gente vai se referenciar por uma referência oficial, uma referência correta, a gente não vai se referenciar pelos olhos, mas aos olhos, ao olho nu, você consegue ver que tem muito magenta na imagem. Vindo pro vectorscope, a gente consegue perceber que o vectorscope é justamente uma paleta de cores, onde a gente tem o vermelho aqui, o amarelo, o verde, ciano, azul e magenta. Então, a massa de cor vai justamente em direção a cor que tem mais evidência nessa imagem. A gente tem pouco azul, mas a gente tem muito vermelho, foi aquilo que eu falei pra vocês, vermelho e magenta. Qual a referência correta para o tom de pele? Essa linha que passa aqui no meio é a linha do tom de pele. Então, a gente sabe que o tom de pele deve encostar nessa linha. Essa linha tá passando justamente na margem de cor da nossa corrente sanguínea. Então, realmente, é uma referência oficial, uma bússola. quando você estiver buscando, se referenciando, pra saber se o seu tom de pele tá no lugar correto. Se ele não tá muito verde ou se ele não tá muito azulado. E a gente vai aprofundar sobre isso agora. Dadas as devidas considerações, como é que faz pra gente saber exatamente o tom de pele? Vindo em FX Control, controle de efeitos, eu vou desenhar uma máscara justamente onde está o tom de pele dela. Eu vou pegar aqui a testa e vou fechar uma máscara. Vou dar um pouco mais de zoom na imagem, vou colocar a imagem em 100, vou subir um pouquinho pra gente ver. A minha máscara tá com um pouco de feather, eu vou tirar o feather que vai me atrapalhar agora. Vou pro Lumetri Scopes e olha o que acontece. Agora a gente tá vendo justamente pra onde tá sendo direcionado o tom de pele. Como eu tinha previsto, tá puxando mais pro vermelho e pro magenta. Mas se a gente sabe que os tons de pele, que a referência correta do tom de pele é essa linha aqui do meio, essa massa deveria estar justamente alinhada na linha do tom de pele. Então como é que a gente faz isso? Como é que a gente conserta isso e bota na medida correta? Eu vou retirar a minha máscara rapidinho pra dar um parêntese sobre essa história. Reparem que essa imagem não tem nenhum branco. Você poderia neutralizar essa imagem se você tivesse um branco na imagem por esse conta-gotas do White Balance. Só que o que acontece? Como essa imagem não tem branco, esse é um caso perfeito pra gente utilizar o tom de pele como referência, como linha de referência. Que uma vez que o tom de pele estiver no ponto correto, a imagem inteira vai pro ponto correto. Então a gente vai estar falando sobre esses dois slides de temperatura que substituiriam o nosso White Balance. Show? Essa é uma imagem que eu busquei da internet. Mas presume-se também que se você gravar isso e tiver um bom White Balance na gravação, você já vai estar perto ali da linha do tom de pele. Então você pode até fazer o checkout depois. Porque você gravou, você vai lá e alinha certinho caso esteja fora. Mas geralmente se você fizer um bom White Balance antes na gravação, aqui já vai chegar tudo bonitinho e tudo harmônico. Essa é a imagem que eu peguei na internet, que é um caso mais extremo. E a gente vai neutralizar ela agora. Dito isso, eu vou botar a minha máscara novamente na parada. Vou botar lá em 100. Vou subir. Vou puxar o meu Vectorscope. E qual é o princípio? Você botando a cor oposta, a cor oposta, qual é a cor oposta no caso aqui que está batendo o amarelo? A gente vai puxar mais para o verde e para o amarelo. Essa é a cor oposta. Você colocando a cor oposta, você vai estar neutralizando, você vai estar tirando aquele magenta da parada. Esse slide aqui de baixo representa muito bem isso que eu estou falando. Se eu puxar mais para o magenta, só como exemplo prático, a linha vai lá, lá para a direita. Vou dar um duplo clique que ele volta. Se a gente quer voltar para a esquerda, a gente precisa botar um pouco mais de verde na história. Arrastei para a esquerda e vou alinhar justamente onde fica o tom de pele. Está batendo aqui uns menos 27.7. Já é, você percebe que já é a imagem maltratada. A gente já está aqui botando muito efeito. Se a imagem tiver sido bem gravada, você vai botar muito pouco efeito aqui. Show? Vou retirar a máscara só tirar o efeito do Opacity. Retirei minha máscara. Vou colocar em Fit e olha o que aconteceu. Eu vou tirar o FX. Vou clicar fora porque aquela máscara aqui fica feia. Vou tirar o efeito do Olúmetry. Olha como é que a imagem estava com bastante magenta. E olha como é que a imagem agora está muito mais natural. É isso que a gente está buscando. é neutralizar a imagem e deixar a imagem mais natural possível. É o processo de correção de cor para depois você partir para o Color Grading. Mas agora eu vou dar o pulo do gato. Pulo do gato. Pulo do gato. É o seguinte. A gente viu o tom de pele referenciado à cor. Mas a gente também tem uma técnica para poder ajustar a exposição pelo tom de pele. Então vamos voltar a nossa máscara na história. Voltei para a minha máscara. Vou para o Olúmetry Scopes. Vou tirar o Vectorscope e vou colocar o Waveform Luma. Agora a referência do tom de pele é justamente aquela linha. Agora no Waveform no Waveform Luma sabe-se que o ideal de exposição do tom de pele é entre 70 e 40. Está batendo aqui no limite. A gente pode justamente abaixar um pouquinho a exposição e botar entre 70 e 40. Essa é a margem. Essa é o número. Essa é a referência exata que você precisa saber quando o assunto é exposição e tom de pele. 70 e 40 IRE no Waveform. Eu vou tirar agora a minha máscara. Retirei a máscara e olha a diferença que a gente teve da nossa imagem. Vou botar o antes e vou botar o depois. Outra coisa. Agora que a gente já entendeu isso a gente vai fazer um caso mais um pouquinho mais avançado. A gente vai partir para a área do Color Grading. porque uma vez que você começa a botar muito efeito uma hora ou outra você vai acabar tirando o tom de pele novamente do lugar. Então, como é que você vai fazer depois do Color Grading para trazer o tom de pele o mais natural possível? Esse é o ouro do seu Color Grading. É você ter o teu tom de pele o mais natural possível. Digamos que nessa imagem eu já fiz o meu belo contraste. Eu vou tirar aqui a aba de Basic Correction ela está com um belo contraste. Expandi o meu Waveform. Agora eu vou retirar o Waveform da história e vou colocar o Vectorscope apenas. Agora que você fez o seu belo Basic Correction vamos dar aquela conferida se o tom de pele está no lugar correto. Vou lá na minha opacidade na minha máscara vou montar aqui rapidinho vou evitar pegar olho, boca e nariz. Vou fazer aqui a pele pegar a testa que já pega bastante do tom de pele vou colocar lá em 100% vou trazer um pouco aqui mais para cima maravilha esticar um pouquinho mais para o lado vou colocar agora o Vectorscope e a gente vê que ele está lá certinho no lugar. Maravilha está batendo quer dizer que a imagem está bem neutralizada a imagem está bem harmonizada pronta para o Color Grading. Vou tirar a minha máscara retiro a minha máscara e vou todo feliz colocar um look na história vou colocar lá em Fit venho para a aba de Creative e vou buscar um look bem legal um filtro bem interessante então eu acho aqui por exemplo prático esse Blue Code bem legal para demonstrar o que eu estou falando reparem que a gente colocou um filtro ficou muito bonito vou tirar o antes e o depois a gente tem um look está começando a ficar bonito nosso Color Grading a grosso modo só que agora é o seguinte vamos voltar a nossa máscara eu vou colocá-la de novo clicando nesse botãozinho de efeitos que eu retirei e vamos de novo no Lumetri Scopes reparem que agora ela está partindo mais para o amarelo isso quer dizer que a gente tirou o nosso tom de pele da história e um belo indicador de uma boa gradação de cor é você depois ter aí seu tom de pele no lugar certo para você suar pelo menos o tom de pele o mais natural possível porque se o tom de pele estiver fora fica esquisito para isso eu vou na minha aba de HSL secundário que ela é perfeita para esse tipo de caso vou tirar minha máscara cliquei no botão de efeitos e reparem no seguinte a gente tem esse conta gotas que você escolhe a cor que você deseja e ele vai selecionar apenas ela esse é o conta gotas geralzão uma vez você clica ele vai achar aqui nos termos HSL quer dizer Rio que é fase que é a mesma coisa que cor S de saturação que é a intensidade da cor e L de luminância quanto de luminância tem nessa cor que você escolheu uma vez que eu cliquei e achei a mole eu vou clicar na caixinha color gray que está aqui e tem outras opções a cor e cinza a cor e preto e a cor e branco que cor é essa? a cor que a gente escolheu nesse exemplo eu vou trabalhar com cor e preto eu acho bem legal para a gente reparem que a gente não pegou o rosto todo e é para isso que serve esses controladores aqui arrastando para um lado para o outro você altera a fase saturação e a luminância perfeito nesse triângulo de cima se você arrastar ele para o lado você vai aumentando o alcance então você aumenta o alcance e arrasta para a esquerda e para a direita e vai tentando achar o máximo que você puder do tom de pele a gente quer buscar apenas o tom de pele o que vai atuar para a gente aqui é apenas a cor que está aparecendo legal vou fazer a mesma coisa com a saturação vou abrir aqui rapidinho jogar para um lado e jogar para o outro tentar achar o máximo do tom de pele dela possível e nesse triângulo de baixo você faz um feather então você suaviza ainda mais eu não vou mexer muito nesse controlador aqui de cima porque a gente não quer muito mexer com outros tons de cor o tom de cor basicamente ele já achou está aqui entre o vermelho e o laranja perfeito você pode só botar um feather aqui só para dizer que você não pegou um pouquinho mais maravilha galera você tem também esse aqui esse conta gotas com mais que é muito legal para você buscar outras cores inclusive deixar ele pressionado ele vai adicionar o mais adiciona mais cores a cor que você selecionou no geralzão mas por aqui pelo exemplo prático já está bem bonito já pegou bastante do rosto vai pegar um pouquinho da cor aqui mas não tem problema a gente tem esses controladores aqui de baixo refine e correction o refine vai suavizar a máscara o denoise deixa a máscara mais suave e o blur a mesma coisa vai deixar a máscara mais suave vai mesclar melhor com a imagem original depois que a gente estiver trabalhando com a cor do tom de pele legal agora a gente vai para a aba de correção para a aba de correção você tem essa seção principal que é o color wheels que é a mesma coisa que o vectorscope só que aqui você vai estar manipulando você tem como manipular pelas sombras midtones e highlights se você clicar nas três bolinhas daqui a gente vai fazer um por um e você tem o geralzão temperatura e tint que é o mesmo que tem lá no basic correction maravilha agora que a gente dominou isso vamos voltar para o nosso lumetri scopes legal vou tirar o color black para a gente ver a imagem vamos acionar a nossa máscara novamente efeito máscara lumetri scopes puxando para o amarelo isso quer dizer que o nosso look o nosso criativo tirou de lugar amarelo agora como é que a gente vai retornar isso simples que a gente já entendeu o processo eu posso no geralzão jogar um pouco mais de vermelho que a gente vai trazer essa massa que está para o amarelo para o vermelho então vamos fazer justamente isso vou adicionar um pouco de vermelho e magenta que você vai botando magenta ela vai indo um pouco mais para a direita a massa maravilha aqui é o ideal tem que ser sutil eu não vou subir muito que aí você está dando muita saturação eu vou ficar mais preocupado com a direção da fase uma vez que eu alinhei aqui no tom de pele eu vou tirar a minha máscara e olha só o que acontece com o HSL secundário habilitado sem ele reparem nos tons de pele vou colocar lá em 100 para a gente poder ter uma bela visualização do rosto dela clicou em HSL secundário olha como é que o tom de pele já está muito mais magicamente no tamanho no formato original quer dizer mais natural possível então você pode desabilitar e habilitar você vê que o look que a gente aplicou o filtro deixou muito mais amarelado realmente o rosto dela uma vez que a gente botou aqui corrigiu maravilha essa foi a primeira opção para você trabalhar eu vou dar um duplo clique que ele zera mas você também tem uma segunda forma bem precisa de trabalhar isso que é nessa segunda bolinha que você trabalha principalmente com os midtones então vou fazer o mesmo processo eu não vou trazer o vectorscope agora para a gente poder analisar porque a gente já sabe que é só trazer um pouquinho mais para o vermelho e magenta então trouxe um pouquinho mais para o vermelho e magenta está bonito você pode trabalhar as sombras e os highlights também se você tiver segurança para fazer isso mas saiba que o próprio midtone já vai te dar um belo resultado na hora de trazer novamente o tom de pele para o lugar certo vamos no vectorscope está batendo certinho na linha vou na minha máscara habilito a máscara vectorscope está bem aliadinho se eu quisesse eu podia jogar ainda um pouquinho mais para o magenta e maravilha e uma vez que a gente fez isso eu vou tirar a máscara mais uma vez uma vez que a gente fez isso a gente pode trabalhar um pouquinho ainda mais aqui a saturação nesse último slider a gente pode botar um contraste no rosto dela e um sharpen um sharpen se você botar ele fica mais granulado se você tirar o sharpen repare ele fica mais suave então bota um pouquinho de sharpen para dar uma bela definiçãozinha vou botar 8 não vou botar muito um contraste uma saturação de 110 está bonito agora vamos tirar olha a mágica que a gente aplicou vou colocar em 100% 100% quer dizer o tamanho fit original vamos tirar o HSL secundário olha como estava esverdeado o rosto dela amarelado para o esverdeado habilitando o HSL secundário a gente tem um belo tom de pele renovado galera é basicamente isso eu me chamo Léo Magratti se você curtiu esse vídeo deixa um like se você não está inscrito no canal a hora é essa se inscreve no canal e aciona o sininho que aí você vai ficar por dentro sempre que eu colocar um vídeo novo e diz aí o que você achou dessa técnica deixa seu comentário aqui embaixo e a gente se encontra no próximo tutorial aquele abraço